Então, nós temos que conhecer o perfil do candidato. Por quê? Porque nós podemos indicar, nós vamos indicar a alguém que amanhã nós vamos ser por ele recebido ou não recebido. Bem recebido ou mal recebido. E com certeza, quem vai receber não tão bem, é aquele que não tem uma compreensão, principalmente da dificuldade que um advogado tem. Porque nós somos eternamente os pedintes. A gente chega numa vara, eu sempre digo que aqui, por exemplo, em Ceará, é mais fácil você ser recebido. É mais difícil você ser recebido por um diretor de secretaria do que por um ministro do STF ou do STF. Por quê? Porque o pessoal acha que o advogado está para incomodar, para pedir, quando na verdade, nós estamos impulsionando, nós estamos fazendo a justiça funcionar. Bom, gente, como o tempo é muito limitado, eu me sinto, diretamente, que é o candidato, que falava assim, eu me sinto legitimado, para estar aqui, pedindo essa atenção de vocês, pedindo o voto de vocês, essa legitimação, ela parte do momento que eu já advogado há 25 anos, na verdade, eu estou formado em 87, 2, mas eu era treino do Banco do Estado de Ceará, em 90 eu pedi demissão, e de 90 para cá, eu só faço advogado. É como a gente diz, né, meu advogado 1, ralando, puxa, nós somos 22 candidatos, mas, logicamente, todos são advogados, e quando eu digo que eu estou por 25 anos, eu não estou questionando o perfil do voto, logicamente. Mas eu tenho que falar do candidato, que foi um advogado, e para que vocês também fiquem assim, com a compreensão melhor do nosso envolvimento com a advogacia, da nossa responsabilidade para com a justiça, nós temos um compromisso com a reciclagem permanente. De 89 a 99, inseriu a Unifol, que é o colega do professor Bogueira, de 88 a 99, fiz pós-graduação em Direito Discutável, e depois, em 99, eu pedi a faixa também da Unifol, porque ela foi exigente da advocacia, né, que todos nós sabemos que a advocacia é muito absolvente, e agora, em 2011, eu consegui atingir uma meta que eu muito queria, que era entrar no meu Estado. Estou comigo, com o que eu fiz ao protocolo ontem, só estou devendo agora a defesa da dissertação, que se deve estar em agosto, o que é o Estado de Direito Funcional e o canal de forma, também, com o que eu fiz, no Guilherme já fez. Então, eu faço questão de dizer isso, porque eu acho que o candidato, ele tem que demonstrar, apresentar um perfil de advocacia, e o compromisso com a reciclagem permanente. Por quê? Porque ir para o tribunal não é só ser advogado, não é só ter a carteira da Unifol, é ter uma compreensão, uma vivência, uma familiarização, não só com a justiça, mas com as dificuldades que nós enfrentamos enquanto advogados.